Bem-vindos ao canal Minuto Agro. Hoje eu queria iniciar o vídeo agradecendo a todos vocês que nos assistem, em especial aos inscritos que hoje totalizam 364 inscritos. Muito obrigado a vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre o consórcio entre duas culturas, de hortaliças e a de uva. Então confira! Oi pessoal, hoje estamos aqui para mostrar umas coisas para vocês, que eu acho que ninguém chegou a fazer isso ainda com uva. E nós já vem fazendo um tempo e o resultado eu vou te falar é ótimo. E o que nós plantou aqui são alfaces, porque quando não está produzindo uva, a uva cai em todas as folhas. Daí você fica sem produzir as coisas. O nosso lugar aqui não é grande, muito grande. Então a gente faz esse tipo de coisa e deu certo. E hoje nós vamos compartilhar isso com vocês. Se vocês estão no mesmo estado que nós estamos aqui, assim, de uva, só que eu vou mostrar para vocês o que fizemos aqui. Pregamos a tábua de cada lado, fizemos o canteiro. Isso em todos os lugares aqui que tem uva. Aqui para cima também. Aqui em cima, depois que nós colhemos essa aqui, vamos fazendo de cima. Mas só que agora já estamos quase terminando o ciclo dessa aqui, porque daí já começa a vir a esbrantação da uva. Daí para você molhar ela, você tem que molhar na parte de baixo, para não pegar água nas folhas. Vai dar o milde, o yield, todas essas coisas. Olha para vocês verem o resultado. Essa daqui é americana, já está fechando a cabeça. Quer ver? Eu estou com o metro aqui. Eu vou medir daqui da folha aqui. Está dando 37 centímetros ali embaixo. A crespa, essa daqui chegou a dar um quilo, cada pé. É alface demais. E o que a gente faz? Como tudo aqui é orgânico, no mesmo tempo que nós estamos plantando e estercando, olha para vocês verem a terra. Olha, que fofinho. Tudo esterco. Esterco de vaca, esterco de galinha. No mesmo tempo que nós estamos produzindo alface, nós estamos alimentando os pés da uva também. Você está vendo? São um consórcio. E deu certo. Deu muito certo que agora, essa parte aqui para baixo já colhemos. Já colhemos essa parte para baixo. Ainda tem bastantinho pé para lá. Aqui já andamos colhendo também, que tem esse lugar que está falha. Já colhemos. E olha o pé da crespa para vocês verem. Quer ver? Aí, olha. Está dando 40 centímetros. Onde vocês acham pé de alface assim? E sem agrotóxico, sem nada. Porque tudo que nós plantamos aqui é tudo orgânico. É na base de chorume, de esterco, que a gente põe na terra. E para vocês verem. Olha, vem aqui um pouco. Olha. Olha cada pé. Essas são tudo americanas. Essas outras aqui não. Olha aqui para vocês verem. Aqui, olha. No lugar onde está falha, que vocês estão vendo falha, que já colhemos. e tem essas rumas aqui, olha. Olha aqui para vocês verem. Quer ver? Aí, olha. Olha lá de onde começa, lá onde termina a folha. Vou até abrir aqui um pouco. Aqui, olha. Olha lá. Quase 40 centímetros. Tem pé que dá até 40 centímetros. Então, olha aqui para baixo. Já colhemos ali. Colhemos em uma parte já aqui. Aqui já colhemos alguma. E essas aqui já estão chegando também. Já está quase na hora de colher. Vocês estão vendo como dá resultado? Quando a uva está parada, você produz hortaliça. E com isso, o que está acontecendo? No mesmo tempo que você está produzindo aqui, os pés de uva também estão recebendo os alimentos, que agora, na hora que ela vem, agora ela vem com tudo. E daí vamos mostrar o resultado daqui também, dos cachos, tudo, dos pés de uva. Bom, pessoal, dá uma olhada aqui, olha. Mostramos da alface ali. Está vendo? Cortei bananeiro, olha. Pico, tudo que é resíduo que sai daqui da chácara, a gente vai jogando aqui, olha, nas pitaias. Vai aprodescendo. Olha a profundidade que está isso aqui. Deixa eu jogar o metro aqui. Olha, nem dá para tirar. É muita coisa que tem aqui. Isso vai ser um outro vídeo que a gente vai ensinar para vocês. E olha os pés de pitaias. Está com um ano. Esse vai ser um assunto para o próximo vídeo. Bom, gente, vamos curtir o vídeo porque se for explicar muito detalhe, é muita coisa para explicar para vocês. Quer dizer, é tudo orgânico. Vocês aproveitam porque tem pé de uva, eu não vou plantar outras coisas. Planta sim. Planta que vai ser melhor. No mesmo tempo, vocês estão cuidando da uva também. É. Agora, deixa seu like. Inscreva-se no nosso canal. e é mais uma coisa que acho que vocês não sabiam. Aprende com nós também. Está vendo só? Falou, pessoal. Obrigado. e é mais uma coisa que a gente tem que ver. E é mais uma coisa que a gente tem que ver. E é mais uma coisa que a gente tem que ver. E é mais uma coisa que a gente tem que ver.